Olha, foi encerrada a Olimpíada de Trânsito nas escolas promovida pela STTP aqui em Campina Grande. Teve muita animação por lá, né? E quem conferiu tudo foi a nossa jovem repórter, Hélida Martos. As imagens são de Edicélio Barros. Animação e muito barulho marcaram a final da Olimpíada de Trânsito nas escolas promovida pela STTP. O evento foi encerrado nesta terça-feira. O local escolhido para toda essa festa foi a quadra da EZAC, no bairro do Catolé, em Campina Grande. Além de estudantes e gestores de várias escolas da cidade, a cerimônia de premiação contou com a presença de autoridades. Trazer maior interação nas escolas públicas e privadas da cidade. Mostrar para a criançada que, de fato, o trânsito vive desde você pequenininho até a vida adulta. E eu acredito muito na criança, sabe? Na educação da base. Porque é através da educação que a gente vai conseguir melhores resultados no trânsito, com menos acidentes, com menos acidentes com mortes. É um trabalho importante. Essa é a nona edição. Porque a gente busca fazer uma interação entre as crianças e mostrar também um trabalho que é desenvolvido na superintendência. A Olimpíada durou cerca de dois meses e contou com diversas atividades realizadas pelos alunos participantes da competição. A escola municipal Henrique Guilhermino Barbosa foi uma das que se destacaram durante a Olimpíada e foi premiada. É o sentimento de dever cumprido, sentimento de muito orgulho dos estudantes da escola pública, que é possível fazer uma escola pública de qualidade. E esse trabalho é importante no sentido de que algo tão importante como é a educação no trânsito e eles trazerem para a gente de forma lúdica. Karina ficou feliz em ver a escola sendo premiada e gostou da experiência na Olimpíada. Foi incrível. Foi assim, experiência muito nova, diferente. Que eu com certeza participaria de novo. A nona edição da Olimpíada de Trânsito nas escolas teve como tema Para Ir, Chegar e Voltar, Escolha a Vida. A etapa final reuniu as seis melhores escolas entre públicas e privadas daqui de Campina Grande. A eapa final reuniu as seis melhores escolas entre públicas e privadas daqui de Campina Grande.